Nossa bancada está recheada com essas meninas lindas aqui. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar um pouquinho para vocês o que tem disponível aqui para venda. Além do catálogo, né? Gosto de mostrar às vezes para vocês como que elas estão aqui, né? O que tem de diferente, né? E como que é minha forma de envio, de venda aí. Então, eu sou a Creuza. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Muita gratidão a todos que estão aqui comigo pelas palavras de carinho, por compartilhar meus vídeos, por curtir, por deixar aquele recadinho bem carinhoso aqui para mim. Então, eu envio para todo o Brasil através do Sedex, né? Que são os Correios e da Jadlog, que é a transportadora. Então, se você quiser comprar comigo, eu vou deixar meu WhatsApp aqui passando no vídeo. E tem um link também no primeiro comentário, que se você clicar lá naquele link, ele vai direto para o meu WhatsApp. Eu envio para todo o Brasil, como eu já disse. Eu envio toda segunda-feira, né? As vendas fechadas até sexta-feira, eu consigo enviar na segunda-feira. Eu aceito depósito na Casa Lotérica, né? Minha conta é da Caixa. Eu aceito Pix. Cartão de crédito tem que ser pelo Mercado Pago ou pelo PicPay. Você tem que ter uma conta lá. Eu envio o link e você paga pelo cartão de crédito seu aí. Aí, se você quiser parcelar, aí você tem que ver com a administradora, né? Qual a melhor forma de parcelamento. Uma coisa muito importante que às vezes me perguntam é que eu não tenho pedido mínimo. Você pode comprar qualquer valor, tá? Não tenho pedido mínimo, envio toda segunda-feira, aceito cartão de crédito, Pix, depósito na Casa Lotérica. E acho que é isso, né? As minhas linduzias aqui já são adaptadas ao sol e à chuva, né? Que elas já são cultivadas aqui no tempo. Mesmo as que ficam na parte que não tem, que tem a cobertura com plástico, antes de colocar no catálogo de venda, eu coloco aqui para estar adaptando, né? Para enviar para a casa de vocês e elas chegarem assim mais saudáveis. Então, vocês querem saber um pouquinho o que é que nós temos aqui? Ó, Crispate Beauty. Crispate Beauty, temos três, né? Tem que ficar atento porque às vezes tem plantas que só tem uma. Igual a Frida Kahlo, né? No momento eu só tenho uma. A Crassula Falcata eu tenho duas. Essa Dark Vader aqui, ela está na cuia 13. Está maravilhosa essa planta. Se não me engano, ela já está saindo até algum bebezinho aqui do lado. Tá? Só tem uma também nesse tamanho. Mas eu tenho mais aqui, ó, que está no potinho 9 também, ó. As plantas menores, elas têm um preço menor também. Patinha de urso. Eu tenho uma Calanchói Fang, que é conhecida como colher de pedreiro, né? Ela tem essas, tipo umas verruguinhas aqui no verso da folha. Acho que é uma defesa dela. Orelha de Shrek. A Fins. Está no pote 11, ó. Está lindona. Toda colorida. Aqui eu tenho Pacheveria Glauca. Tenho Órion. Brau Rose. Tenho a Perle. A Perle tem, assim, pote 9, ó. E tem essas aqui, pote 11. E tem essa daqui, que é uma novidade, né? Que é a Echeveria Lean. Ó, bem perto da Perle, mas a Perle é diferente. Essa é bem mais rosada, ó. Que coisa linda. A Echeveria Lean. Tenho só três dela. Polux, pote 11. Essa daqui é a Cubic Frost. Então, para você que ama as rosadinhas, a bancada aqui está bem rosada hoje. Tenho a Super Boom. Outra que tem aqui essa semana, ó. É a Chaviana. Fazia tempo que eu não tinha dela. Agora eu tenho duas essa semana. No pote 11 também. A Órion eu tenho assim, ó. No pote menor, ó. Potinho descartável. E uma que está linda aqui também, gente. São as Glaucas, olha. Quem gosta aí, quem quer ter uma Glauca aí na coleção, ó. Nós temos Glaucas lindas aqui, ó. Estão passando do pote 11, ó. Olha que coisa linda que está. Vou pegar uma aqui para vocês verem. Olha. Que lindona que está essa Glauca aqui. Eu vi uma aqui que tinha até um bebezinho já. Estão lindas, né? Então, essas são do pote 11. Eu tenho também elas no pote 9. Aqui tem a Crassua, né? A Jade, que é a variegata. Tem a mínima, que já está em formato de arvorezinha. Patinha de urso, ó. Eu tenho assim, ó. Já em formato de arvorezinha. E tenho ela assim no pote 11, ó. Com duas mudas. E tenho também com uma muda só. E olha aqui o que temos aqui, ó. A Peperonia. A Gravoliense. Ó. Essa daqui já está bem grande. Ela está no pote 11, ó. Tenho duas mudas assim. E tenho duas mudas assim, neste tamanho, ó. Outra lindinha aqui também é a Rolly, gente. Olha que gracinha que ela está. Não deixe aí de curtir o meu vídeo. De compartilhar com seus amigos, tá? Que também gostam de plantinhas. Me ajuda muito aqui. Temos também colher de prata e colher de cobre. E temos também a Afterglow, gente. Olha ali que linda que ela está. Olha que rosado mais lindo. Aqui tem algumas pendentes, né? Esse aqui é o cacto parafuso pendente, ó. Tá bem comprida a haste, ó. Colar de anzol. Ali eu tenho o cacto rabo de rato. Olha ali que lindinho que ele está. Bem comprido, ó. Do lado tem um tostão. Se você quiser adquirir uma Jade porte maior, ó. Eu tenho essa daqui, ó. Em formato de ervorezinha. Tá bem linda. Tem a crássula e tem a crássula mini também, ó. A mínima também. Já tem mais de 20 centímetros de altura. A mínima. Essa daqui já tem uns 30 centímetros de altura, ó. Já é uma arvorezinha. Agora vamos ver aqui, né? As tão esperadas de biflora. O que nós temos disponível essa semana no catálogo. Porque nem todas estão disponíveis, né? Como vocês sabem, algumas são minhas matrizes. E outras ainda estão em processo de enraizamento. Mas nós já temos aqui a maúna, né? Essa aqui é a maúna normal. Maúna brasileira. Fica lindona essa planta. É enorme. Eu ainda tenho uma muda de Monalisa. E a maúna eu vou ter ela assim, ó. Na cuia. 23, ó. 23 ou 25. Tá enorme essa planta, ó. Então se você já quer uma muda bem formada, ó. Você pode adquirir uma muda assim, ó. Essa é a maúna brasileira. Ela já tá até soltando babados. Essa daqui também foi pro catálogo, gente. É uma gila. Eu disponibilizei ela pra venda também, ó. Ela está na cuia 23 também. Tá enorme essa planta. Então se você já tem o sonho de ter uma gila assim. Bem grande já. Já adaptada, né? Ao sol e à chuva aqui. Ela vai estar no catálogo dessa semana. Ainda falando das gibifloras, eu tenho a Suion. Híbrida de Mandala. Que tá linda. Tá no pote 11. Essa aqui já tem até um bebezinho. Temos a Momoca também. Tá uma muda pequena, mas tá bem saudável. Madiba. Olha que linda que ela tá, gente. Olha os babadinhos. Rakuhou. É uma planta muito vendida. Fica muito linda. Ela fica gigante. Tem uma mudinha da Diamant Style. Ela está plantada num pote 11. Então pelo tamanho que ela está. Ela está assim do tamanho de um pote 7. Olha pra vocês verem. Ela está plantada num pote 11. Então essa mudinha, ela está enraizada, totalmente já adaptada. Ela vai estar no catálogo de venda. Essa é uma Beach Waves. Também tá no catálogo de vendas. Porém, ela já tá maior que um pote 11. Esse pote aqui é correspondente ao pote 11. Já tá passando do pote 11. E entre outras aí, né, gente? Que tá no catálogo e que eu não vou conseguir agora mostrar pra vocês. Ainda temos algumas pálidas aqui, né? Crassula, Capitela, Campfire. A Kalanchoi é a Vivian, né? Também já voltou pro catálogo. Tem algumas mudas. Tem a Ticiflora também ali. Algumas mudinhas. Tem algumas mudinhas de Wernia. Cactos. Eu vou mostrar alguns cactos pra vocês. Aqui eu tenho o cacto azul, ó. Esse ainda não tá tão azul, mas é o mesmo. Ó, esse aqui já tá bem azul. Esse daqui deve ter uns 40 centímetros ou mais, só pra fora do vaso. Se alguém tiver interesse, é só me chamar, porque eu vou colocar ele à venda. Mas ele não vai estar no catálogo, tá? E esse daqui tá no catálogo. Tenho aqui o Coroa de Frade. E tenho o Poltrona de Sogra. E tenho esse outro aqui, ó. Cactos eu não tenho muitos, mas eu tenho alguns. E tenho algumas Wernia e Estapelhas aqui também. Tenho essa daqui, que é da Flor Amarela. Eu tenho muda dela, ó. Então, pessoal, essas que vão estar no catálogo, né? Mais algumas que eu não consegui mostrar todas, né? Eu espero vocês lá. Quem tiver interesse em comprar as plantinhas comigo. Eu vou estar disponível pra atender vocês. Eu não sei se eu já mostrei, mas nós temos agora também, de volta no catálogo, a cabeça de medusa. Tá linda, ó. Ela tá numa cuia, já tá bem grande, ó. Vou mostrar a floração dela pra vocês, vê que coisa linda. Olha isso, se não é um encanto. Esses dias eu mostrei lá no meu Instagram, fez o maior sucesso. Que florzinhas mais delicadas, olha. Essa é a Xeveria Niki. Ela está, assim, na forma cristata, ó. Que linda que está. Acho que tenho quatro disponíveis aqui. Todas na forma cristata. Já está no catálogo também. Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todas, a todos. Muita gratidão por estar aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.